Fala rapaziada, tudo joga com vocês? Eu sou o Wendel Lira e hoje no canal vamos trazer algo especial. Hoje eu estou disputando as oitavas de final aqui do torneio nosso Aduguga, valendo uma vaga em São Paulo, para quem sabe ir para o Mundial de FIFA 17. Vou enfrentar com o nosso parceiro, meu amigo aqui de Porto Alegre, pisolato, vai ser um jogão, um jogo bem difícil, jogo de ida e volta, e espero trazer aqui para vocês, espero que vocês gostem, beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer nessas duas partidas. Então é isso aí, parceiros, olha o nosso adversário, vem com o Sturge, Vardy, Coutinho, Runei, Gudogan, Yaya, time muito bom, Shuluk Shao, Smag, Koselny, Bellerin e Itsek no gol, porque é um jogo muito complicado, é um time rápido, dá para ver que do meio para frente é muito rápido. Vamos tentar ganhar essa primeira partida para ir para o segundo jogo bem mais tranquilo, porque é jogo complicado. Se eu não conseguir trazer, não ficar conversando com vocês, gente, é porque eu estou na concentração de jogar, então fica meio complicado de estar trazendo para vocês aqui, jogando ao mesmo tempo, tá bom? Nosso time começou um pouquinho nervoso, jogo difícil, né, cara? Valendo vaga nos... Valendo vaga em São Paulo, com certeza vai ficar bem difícil jogar. Quase, quase, então vamos ao gol, cara. Concentrar um pouquinho mais aqui, né? Não podemos perder esse primeiro jogo, jogo importante. Quase, quase, a gente já chega também. Ah, erramos, cara, o mestre errou. Era você ter um pouquinho de calma, a gente tinha aberto a placar aqui. Nossa senhora, quase, quase, velho. Ai, caramba, podia ter... Podia ter esperado um pouquinho mais ali, que eu acho que dá para fazer algo melhor, hein? Ai, caramba, eu tinha tocado, mano. Tinha apertado para tocar e ele demorou um pouquinho. Último jogador ali, eu podia tomar um vermelhinho, né? Ia ajudar muito, que é o Beleirinho. Podia expulsar porque era o último homem ali, mas vai dar só amarelo, acho que não vai... Não vai ser nada demais, não. Só amarelinho, só. Caramba, quase conseguimos desviar essa bola, hein? Jogo bastante truncado ali. Ai, caramba. Não posso perder esse tanto de gol que eu estou perdendo. Não é meu costume errar esse tanto de gol, sabe? Puta merda, cara. Outro gol errado. Faz o gol, Messi. Tivemos chance de matar o jogo já, cara. Nosso time está bem, está bem impostado, tocando a bola. Chegamos a chance de gol mais clara. É nosso, sabe? Nosso time conseguiu chegar bem, mas não está criando. Desculpa, eu não estou falando com vocês toda hora, mas é que jogo difícil, né? Jogo bem pegado. Então vai ser decidido nos detalhes. Eu não posso desconcentrar, senão eu peco o fio da miada e vai embora. Marcação deixei passar. Infelizmente, complicou muito. Falta nossa, falta nossa. Cheguei a dar pênalti ali. Fiquei até nervoso porque... Falei, vai dar pênalti. Caramba, nós não conseguimos pegar ele ali. Um pouquinho da sorte é que é o Yaya Torreio que chega na... Olha lá, passou. 1x0 para ele, golaço. Yaya Torreio gol na velocidade. Eu achei que... Tentei cortar caminho, mas não deu. Jogo muito pegado, jogo muito difícil. É isso aí, vamos continuar na pegada aqui. O time precisa tocar um pouco mais a bola, não estamos tocando muita bola, né? Meu time quer... Tá lá dentro! Tá lá dentro, Messito! Tá lá dentro, babá! Fizemos bem agora, protegendo. Esperamos ele tentar dar o bote. Na hora que ele deu o bote, a gente conseguiu passar. Nossa Senhora, conseguimos pegar ali no rabo do... Conseguimos pegar esse aí, ficou difícil, hein, velho? Jogo muito difícil. Nossa Senhora, não estamos jogando tão bem, né? Apesar do nosso time não ser o nosso time que a gente começou a jogar, mas... Não pode... Quase que eu passo o pênalti... Aí é contra-ataque, vamos. Vamos, agora... Não pode errar esse time de gol, não. Pênalti! Acabou o jogo. O time tá encaixado, cara. Não adianta a gente também ficar pensando que não dá, o time não tem mais o que fazer, né? Jogo muito complicado. O nosso adversário é um adversário de alto nível, então... Tá sendo um teste pra mim muito bom. Eu já errei muito gol nesse jogo. Acho que tô tirando bom proveito. Creio que pra segunda partida eu vou estar mais tranquilo. E é isso aí, galera. Acabou o empatado no primeiro jogo, 1x1. O Messi fez pra gente, né? Deixou o jogo tudo igual. Agora é ir pra esse jogo de vida ou morte. Pra nós vai ser muito importante essa vitória. Acho que não pode deixar escapar, porque... Vale vaga no Campeonato de São Paulo, quem sabe... E uma vaga no Mundial. Então vamos treinar bastante agora. Vamos focar bastante nesse jogo, porque... É um jogo que a gente não pode dar a mola, não. Vamos, Marquise. Marquise tá devagar demais, cara. Não é possível. Acorda, Marquise. Vamos, sai daqui, bola. Tava foda, velho. O jogo não tá encaixando. Nosso time não tá conseguindo sair jogando. Vamos mexer no time. Vamos colocar essa formação aqui. A gente precisa dessa vitória. Colocar o nosso time mais postadinho aqui. A gente precisa dessa vitória. No pior das hipóteses, um empate. Quase, quase a gente consegue... Consegue chegar aqui. Fazer, Modric. Vamos fazer, Modric. Vamos fazer, Modric. Tá lá dentro. Um a um. Jogo complicadíssimo, cara. O time dele é um time bom, mas ele joga muito. Tá jogando muito ele. Complicou a nossa vida ali. Contra-ataque. Vamos. Pipoquei agora, viu, gente? Ainda bem que eu fiz. Eu pipoquei na frente do goleiro. Era só fazer o gol, cara. Tô nervoso, cara. Nunca tive nervoso desse jeito. Calma, Wendel. Calma um pouquinho. Tenha tranquilidade. E tá lá dentro, Babá. Tá lá dentro. Que nervoso tá esse jogo, cara. Jogo complicadíssimo, complicadíssimo, mano. Não dá pra... Pra ter um pouquinho de paz. Vai ser um jogo muito complicado. Já tô percebendo que... O jogo que eu não gostaria de pegar logo de cara. O pisola joga muito. Ai, ai, ai. Quando ele chega ali na frente da área, é um sufoco, gente. Sufoco. Detesto quando a bola vai sobrando, é jeito. Vai sobrando, vai sobrando, vai sobrando. Parece que não para mais. Aquela última jogadinha minha ali aqui no final que não tá boa. Nosso time tá bem, tá conseguindo jogar, mas tem que fazer os gols, cara. Eu cheguei cara a cara com o goleiro. Fiquei sem saber o que eu ia fazer. Acabei perdendo o gol. A sorte que depois eu consegui dar um drible pra linha de fundo. E fazer um gol, realmente tô nervoso. É um jogo difícil, cara. O pisola joga muito. Calma, Wendel. Calma um pouquinho. A gente precisa matar logo esse jogo, entendeu? Pra ficar mais sossegado. Porque senão vai dar muito trabalho depois. Caramba. A bola foi sobrando pra ele, cara. Foi sobrando, sobrando. Nosso time fez jogado. Marcou certinho, mas a bola sobrou. Fazer o quê? Calma, Wendel. Calma um pouquinho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É agora. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Quadrado. 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 Rapaz, o Messi deu o passo na hora certa. Quadrado. Quadrado tirou de lado e bateu. Não pode errar gol, cara. Tá muito complicado o nosso jogo agora. Com esses 69 minutos, né? Vamos dar uma mexida aqui. Vamos tirar o moleque Ney. Colocar o Hazard. Vamos guardar uma substituição, porque eu acho que o nosso time vai cansar. Mas jogo difícil, cara. Pisolata tá de parabéns, jogando muito. Se eu passar, beleza. Mas se você passar também, parabéns. Tá jogando muito, cara. Os dois tá alto nível. Primeiro jogo foi empatado 1x1. Agora já tá 3x2. Saí perdendo. Consegui a virada. Ele empatou. Eu fiz 3x2 agora. Tentar segurar o jogo, porque tomamos um gol, cara. Que não tinha o que fazer. A bola vai batendo, sobrando, batendo, sobrando. Não tem o que fazer ali. E aí, Buffon. Buffon fazendo milagre, rapaz. Continua assim, Buffon. Continua assim. Dá essa moralzinha pra gente. É agora. Ah, eu puxei pro lado errado, cara. Que golaço, babai. Que golaço, que golaço, que golaço. 4x2, o papai passou. O papai passou. Que jogadaça, babai. Mô, Deus te falou assim. Vou ensinar como é que tem classe. Técnica e toma. Tá lá dentro. Que golaço, velho. Que golaço, que golaço. Claro que a gente vai colocar o Messi pra bater. Tá lá dentro, Messito. Messito. Tá lá dentro. Messito bateu a cobrança de falta na gaveta, babá. O zagueirão foi lá, mas não adiantou, rapaz. Que batida fenomenal. Que batida fenomenal. Jogo muito complicado pra gente. Acabou que a gente conseguiu a vitória. Mas tá de parabéns. Muito obrigado, Pisolato. Jogão, jogão mesmo, cara. Quero te agradecer. Você joga muito. E dizer que foi um prazer ter jogado, infelizmente, as oitavas. Não esperava que encontrasse uns caras de nível mais alto que pudesse enfrentar mais na frente. Mas nas oitavas já acabei pegando você. Mas é isso aí. Vida que segue. Agora é esperar o próximo confronto. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final desse episódio de hoje especial. Com esse campeonato que pode nos levar a, quem sabe, a Copa do Mundo de FIFA 17. Então vamos treinar bastante. Vamos focar. Nosso time é um time muito bom. Você viu o Messi, o Neymar, o Dybala. Então é um time muito, muito bom. Então tem tranquilidade de jogar certinho. Daqui pra frente, quem sabe, a gente vai estar lá representando o Brasil. Beleza? E se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo e se inscreva no canal. Vamos comentar, gente. Passar pros amigos. É importante esse feedback de vocês pra mim. Pra que eu possa até me motivar mais a trazer muitos e muitos conteúdos bacanas pra vocês. Beleza? Então aguardo vocês na próxima. Beleza? Fui. Quadrado! 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 Calma, Wendel. Calma um pouquinho. Tenha tranquilidade. Ele tá lá dentro, Wendel.